né, mesmo os mais capazes e que detêm recursos que alguns de nós não temos, se cansam também, algumas coisas que cansam, olha o que Jesus disse, vinde a mim, está chamando, mas como é que eu vou a Jesus, tem gente indo a Jesus agora, porque está aceitando a palavra na casa, no presídio, ou no hospital, quando é que alguém vai a Jesus, quando alguém aceita a palavra de Jesus, vir a Jesus, não é vir ao Valdemiro, Valdemiro não é Jesus não, vinde a mim, mas como é que vai, se você não sabe onde ele está fisicamente, não o vir, quando você aceita a palavra dele, como regra básica da sua vida, isso é vida Jesus, ele diz assim, todos, os cristais, ele não, ele não, ele não, não fala de religião não, cansados, você sabe, você já, tem gente que vem para cá, hoje vem andando, um quilômetro, chegou cansado, esse cansaço aí é outro, o que que é sobrecarregado? Sobrecarga, carregado, vamos falar do caminhão, o caminhão está carregado, está cheio, agora se o caminhão, chega na balança, na rodovia, ele não passa, o fiscal lá, o policial, fala, você quebra 30 toneladas, está com 32 toneladas, deu na balança, ele está sobre, carregado, excesso de peso, está levando uma sobrecarga, excesso, uma carga segura, uma carga segura, seria 30 toneladas, uma segura, um exemplo, sem exemplos, segura, suportável, o excedente, pode quebrar e provocar acidentes, e atingir terceiros, por isso o controle, sobrecarregado, é levar uma sobrecarga, ou seja, carregar um peso, além do que você pode suportar, a lei, às vezes eu e você, temos essa impressão, não é verdade? Em algum momento, já teve a impressão, de que, de que não fosse suportar a carga, na sua vida, de problemas, de angústia, de decepções, eu muitas vezes, muitas vezes, às vezes, eu começo a fazer uma reflexão, e eu olho assim, para o horizonte, para ver, se lá na frente, está a solução, daquilo que eu busco, e eu não vejo, aí eu me apego, a palavra de Deus, que diz, o meu justo viverá, pela fé, amém, a solução, na minha vida, e na sua, ela parece, estar muito distante, assim, se esconder de nós, você pode ver, quando Pedro, desceu do barco, para andar na direção, de Cristo, Cristo, parecia estar longe, e ele reparou, que era o vento, na força do vento, foi ou foi? Foi! Porque estava muito perto dele, às vezes, o problema, ele está muito perto, de nós, e, e ele fica muito grande, fica gigante, e a gente quer ver, com olhos, físicos, ou seja, a gente quer, quer ver sinais, o doente, quer que o médico chegue, pergunta para a mamãe, ali do Davi, se ela não quer, que o médico chegue, para ela, ser um médico homem, ó, seu filho não tem mais nada, o seu filho está saudável, quer, ela quer, mesmo sabendo que ele é um homem, mas quando Deus diz, na tua palavra, aqui, que já fez, parece, está tão distante, tão distante, quando um homem, uma autoridade, provavelmente, você, se alegre mais, com o pastor, pregador, falando, isso aqui está resolvido, do que, ler ali na palavra, que não fala, que Deus já deu, glória a Deus, glória a Deus, mas é errado, a gente vê, a força do vento, porque repara demais, eu e você, nós reparamos, na força do vento, sabe, sabe porquê, que Pedro afundou, quando caminhava, reparou na força do vento, ele desceu do barco, Jesus falou, vem, ele desceu e pisava, andando sobre as águas, aí a Bíblia diz, reparando, porém, na força do vento, reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo, se eu olho para Cristo, eu recebo o quê? Coragem, força, vigor, se eu olho para o vento, para a dificuldade, para a tempestade, o quê que acontece? Eu tenho o quê? Medo, medo, medo de não estar certo, de não conseguir, medo de não resolver, medo de não mudar, a igreja, o problema está muito perto, mas a solução parece estar muito distante, mas não está não, é que a nossa visão, ela é limitada, é, ela não consegue atingir, todas as dimensões, já teve homens, na Bíblia, o Eliseu, não dá um exemplo do Eliseu, ele via tudo, ele acordou na casa dele pela manhã, e a casa estava cercada por um exército, o rei falou, era ditadura, o rei falou, cerca a casa do Eliseu, e prende ele, ele era crente em Deus, amém, amém, o servo dele, se desesperou, se assustou, quando viu aquele exército, o servo falou, e aí, meu senhor, e agora, o que faremos? aí ele falou assim, não temos, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão conosco, amém, que visão, que visão, é que o problema ele é trevas, ele é escuridão, ele é escuro e se a gente o sente muito perto, a nossa vista fica turva, nossa visão eu estou falando do mundo espiritual então reparar na força do vento na dificuldade, isso faz ter medo enfraquecer reparar em Jesus Cristo só faz fortalecer porque a mim se apegou com amor cá para nós, nem eu nem você provavelmente um ou outro só mas a grande maioria se apegou a Deus por alguma razão que não é o amor muitos de nós nos apegamos por uma razão que não é o amor Deus não nos rejeitou pelo contrário nos acolheu quando deixamos cansados, sobrecarregados principalmente aliviar é que não é o amor como é o amor e o amor que não é o amor